Olha, hoje, quarta-feira, é dia do nosso quadro Cidadania em Destaque. Na edição desta quarta-feira, nós vamos falar sobre as principais reclamações com relação à telefonia móvel e os direitos que o consumidor tem em caso de problemas com esse serviço. As orientações sobre esse assunto vêm do gerente de fiscalização do PROCON municipal, o senhor Arthur Rizuxi. Vamos ver. As reclamações que nós mais recebemos diariamente são a questão de cobranças indivíduas, mais prestações de serviço, pacotes que geralmente o cliente não pede, atraso em solucionar problemas. A maioria das empresas trabalham, na verdade, com prazos genéricos, certo? Nenhum chega a estipular um prazo para solucionar problemas, né? Quando ocorre esse tipo de problema, o cliente busca o PROCON ou ele mesmo pode entrar em contato com a operadora para tentar solucionar o problema, certo? O PROCON tem uma linha direta com a maioria dessas empresas. A gente entra em contato com a empresa e tenta solucionar de uma forma direta e clara para evitar que o cliente se aborreça ou sofra algum tipo de dano. Em não solucionando, o PROCON abre uma audiência, vai marcar uma audiência com a empresa, certo? Nessa audiência sentam tanto o representante da empresa como o consumidor e tentam buscar mais uma vez uma solução de forma amigável. Não sendo solucionado, aí sim a gente aconselha o consumidor a buscar o auxílio da justiça para que um dano ou qualquer tipo de problema seja solucionado e reparado. Quando o consumidor recebe um tipo de cobrança abusiva ou indevida, ele tem que ligar para a operadora, entrar em contato com a operadora e afirmar que aquilo não foi pedido e que seja restituído o valor, se por acaso foi pago, certo? Porque nesse caso, todo ônus de probatório cabe à empresa. Se ela está cobrando você por algum serviço, ela tem que provar que você o pediu ou o requisitou. Na maioria desses casos é quando ocorre um problema, certo? Esse problema não é solucionado. O consumidor busca a empresa para que o contrato seja desfeito. Se realmente estiver ocorrendo um problema que não foi solucionado, o consumidor tem o direito a que o contrato seja extinto sem que haja um pagamento da multa, certo? A maioria das empresas, vendo que o problema realmente existe, ela não cobra essa multa. Porém, se o problema não existisse, se foi uma má interpretação do consumidor e ele mesmo assim quiser extinguir o contrato, realmente vai ser aplicada uma multa referente ao período que ainda falta para cumprimento do contrato. As operadoras geralmente têm uma mente aberta para esse tipo de problemática. O consumidor recebe uma mensagem cobrando ou oferecendo um pacote. Esse pacote só pode ser implementado em caso do consumidor aceitar, certo? Geralmente o contato direto resolve esse tipo de problema. Eles mandam essas mensagens massificadas e acabam atingindo pessoas que não exigiram o contrato ou o serviço. Isso é um dos problemas mais simples de se resolver através de um contato direto. O novo regulamento da Anatel determina que o cancelamento pode ser feito de forma direta, certo? Ou no site, diretamente, ou então com um atendente eletrônico, não precisando passar por um atendente pessoa física que vai, que geralmente era treinado para fazer o atraso, para convencer o consumidor de não ver a cancelar. Toda empresa agora deve disponibilizar no seu espaço, no seu site, uma área do consumidor, em que ele, através de uma senha, ele vai ter acesso ao seu contrato, ao seu plano, à sua minutagem, quanto ele consumiu no dia, a questão de pacote de dados, quanto é que ele está consumindo até certo dia, para que ele pague ao final do mês um serviço esclarecido e devidamente utilizado. Coisa que antigamente a gente pagava por algo que muitas vezes a gente não sabia se tinha sido consumido. Pois é, boas dicas essas aí. Eu já recebi, quase toda semana a gente recebe uma ligação de operadoras oferecendo serviço. Agora, oferecer, oferece. Agora, cumprir com a palavra é que é difícil.